Aqui vai ter a polícia, já tem ... ... ... ... ... ... e aí o 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 Lindo! Lindo! Isso também é lindo! Isso também é lindo! Isso também é lindo! Deixa eu ver, Bi! Muito lindo! Não! Um dólar agora! É três por dez! Música Eu estou em Miami Beach, na South Beach. Uma das praias... Acho que é a mais famosa de Miami, né? Aconteceu vários filmes. E acontece muito! Aqui é a chique! FIRE! Não lava o meu pé! Não lava o meu pé! Não lava o seu pé! Deixa o seu pé! Um pé não! Um pé não! Um pé não! Um pé não! Música 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 Ok, agora nós vamos na Mac Pro! Olha que gostoso, tem os ventiladorzinhos que tem agulhinha gelada. Que gostoso, hein? Tchau, tchau. A água aí dentro, acho que é água. Ah não, água. Nossa, amor, olha as coisas lá em cima. Meu Deus, isso aqui é o sonho de toda mulher. Ah, ok. Como é que é amor? O que é que é amor? Gente, esse lugar é chique demais! Agora nós estamos no condomínio das mansões Ah, é que eles vão para o barquinho, tem que vir aí para o barco Ah, para ver o... Vai falando tudo aí, né? Vai ver com o guia, né? Aqui... Ah, ribiscos? 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 Aqui é suposto... Não, o condomínio da Xuxa é pegando o barquinho, né? É isso? Ah, aqui são as casinhas normais, amor Dá para a gente comprar Aqui, essa aqui Só que não Mas é porque a gente está animado muito sim Aquela ali é da Xuxa Aquela lá é a mansão da Xuxa, em Miami Que tem um iatezinho estacionado Um pequeno iate, bem pobre Onde é que você vai? Não, aqui vai ter a polícia Já tem Não tem Aqui é outro? Isso, vai fumando É outra aí, né? Vamos deixar entrar? Não sei, vou perguntar agora Olha esse moleque que eu quero gravar Esconde, meu Esconde, meu Esconde, dois flamandos Estacionamento Essa branca aqui? Essa branca é a da Xuxa? Tem um iate lá na frente, eu acho Vai um pouquinho mais para frente Eu quero ver aquele carro, ó Nem tanto para frente Não, eu sei, mas eu vou pesquisar Essa Xuxa tem uma BMW branca Gente, essa daqui está para vender, ó O que vocês acham? Acho que é um pouco, tá Quanto deve ser uma casa dessa, amor? Por céu, o que diz isso? Não sei lá, 10 milhões 10 milhões? Isso é uma cidade, milhões 20 milhões Esse lado aqui está mais show de bola Be aware of the dog Deve ser um Chihuahua Rico só tem cabra com cachorro e pini Maltese, Chihuahua Nós paramos para ir no banheiro E o tempo mudou do nada, gente Está bem nublado Ventando bastante Ai, ai, ai Formiga Fala assim, eu tenho muito medo de formiga Fala aqui Fala aqui, fala aqui para as pessoas Fala pessoas Eu tenho muito medo de formiga Fala pessoas, eu tenho muito medo de formiga Matheus, fala oi, gente Não vou não O Matheus, como vocês podem ver Ele é muito simpático Você vai estar no meu YouTube O que nós vamos fazer agora, amor? Tomar café Tomar café Tomar café? Espera aí, ó A gente não sobe nenhum café É lá na entrada É pra cá, guys Pra cá, guys Aí, ó São quatro Ok, acordamos hoje Com o objetivo de ir na praia E está chovendo Resolou chover hoje Nada de praia para a gente Nada de praia para a gente A gente A gente vai fazer Aí vocês já imaginam Num hotel com chuva Como é que faz com quatro crianças? Olha esse torcinho aqui dentro Aqui Ah, ele está no meu jardim Ah 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 Mãe, ok, eu sei... Suco, a mamãe vai vir e vai botar para você ok? Qual nome é? Não sei, cuidado, não fica por amor se não cai Vambora, vambora, vambora Boa! Júlia, eu sinto! Boa! 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 Tchau. 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 Tchau.